Olá, tudo bem? Rodrigo aqui. Falando sobre o concurso do SEAP, da Secretaria de Estado de Administração Benitenciária do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu estou abrindo um ESIC. O ESIC é um sistema de informação do Estado do Rio de Janeiro que qualquer cidadão pode solicitar informações, tá legal? Sobre um determinado órgão, você que quer saber algum esclarecimento, claro que nem tudo pode ser revelado aqui, tá legal? Mas, o que eu estou pedindo aqui, eles, acredito que eles vão responder sim, tá legal? Geralmente, não só a ESIC da esfera estadual, mas na esfera estadual também, esfera federal também, você tem que ser muito específico e bem detalhista nas perguntas. Porque às vezes você pode fazer uma pergunta, tipo assim, quando que vai ser o próximo concurso, a previsão? Eles vão falar, não há previsão. Então, tem que saber fazer uma pergunta certa, uma pergunta direta, uma pergunta franca ali, tá bom? Para eles responderem de uma forma que possa beneficiar todo mundo. Então, eu acessei aqui o site, já redigi aqui o texto e fiz assim. Pesados, gostaria de saber como está o andamento do concurso SEAP Rio de Janeiro dos anos anteriores, certo? Quanto à questão dos aprovados dos anos de 2003, 2006 e 2012. Aí, vou colocar aqui assim, esses aprovados serão convocados em que tempo? Em que data? Vou colocar assim, em que data? Em que data, né? Aí, vou colocar aqui, lembrando que há uma grande mobilização por parte da Alerj referente ao concurso SEAP RJ dos referidos anos. Aí, escrevi assim, desde já, obrigado. Não aguardo. Escrevi isso. Aí, vamos aguardar, vamos ver. Geralmente, não demoram, né, a responder. Aí, vai gerar um protocolo, vai chegar no meu e-mail. Se você tiver alguma sugestão referente ao concurso SEAP, deixa aí nos comentários que eu abro aqui um outro e envio, beleza? Mas, vamos ver aí como é que está o andamento do concurso SEAP. Aí, gerou um protocolo aqui e vamos aguardar, vamos ver no que vai dar, beleza? Aí, qualquer novidade, volto aqui a falar sobre o concurso SEAP Rio de Janeiro desses anos aí, né? Que tem uma galera que está aí na pendência, né? Na esperança de serem convocados e está rendendo, beleza? Estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.